Minas Gerais, foi enterrado o corpo da universitária de 22 anos, depois de ser esfaqueada pelo vizinho, neste sábado no bairro Coração Eucarístico, fica aqui na região noroeste da capital. A suspeita de que o agressor teria um amor louco por ela, pela vítima, a reportagem é até ocorrer. Isabela Perdigão Martins Ferreira estudava economia na Universidade Católica. No velório da jovem de 21 anos, parentes e amigos emocionados se amparavam. A mãe e o pai, que também foi ferido, encontravam forças na fé para se manter equilibrados. Mesmo perdendo a filha, Paulo afirmou que perdoa o assassino. Eu perdoo ele, porque ele já tem um inferno na cabeça dele. Se ele se converter, se ele aceitar Jesus, tudo bem, né? Ele vai ser um condosco lá em cima, mas caso contrário, ele já está antecipando o inferno dele, que está na própria cabeça dele. Parentes e amigos de Isabela não conseguem entender até agora o motivo de tanta violência. A estudante estava com a mãe e o irmão no carro da família, na garagem do prédio onde ela morava, quando foi atacada pelo vizinho. O pai chegou ao local e tentou impedir as agressões. Ela entrou em luta corporal com um homem de 41 anos. O depoimento do pai é de tirar o fôlego. A faca dentro dela. Ela segurando a faca assim, falou, não moço, por favor, não faça isso comigo, não, por favor, não, faça não. E desesperada segurando a faca, a mão dela está toda cortada, porque ele estava tentando tirar a faca dela. Na hora que eu cheguei, que eu comecei a lutar com ele, ele tirou a faca e começou a esfaquear em mim. Aí ele bateu aqui no coração, tá? Aí eu consegui tirar com a mão. A minha mão tem um corte aqui, muito grande aqui, ó, eu nem fiz ponto não. E aí, ele me deu uma facada de cima pra baixo aqui, ó, que nessa hora aqui eu achei que eu ia morrer. E ele estava com uma arma e estava com a faca. Eu senti que a arma poderia ser de mentira, porque ele estava usando muita faca. Ele só parou quando eu faleci, em nome de Jesus, não vamos morrer, sai daqui. Apesar dos ferimentos, Paulo conseguiu chamar um táxi e pediu para ser levado com a filha para a UPA mais próxima. Mas não deu tempo de salvar a vida dela. Aí quando estava chegando a um quarteirão do UPA, ela acordou e falou assim, pai, o que é que está acontecendo? Eu falei, filha, você levou uma facada. Aí ela virou e morreu. Enquanto isso, o agressor, Ezequiel Miranda da Silva, mantinha a mãe e a irmã de Isabela como reféns no apartamento. A minha esposa estava no banheiro, trancada, e a minha outra menina estava no outro banheiro, trancada. Ele começou a quebrar tudo na casa. A casa era toda arrebentada. Ele pôs televisão, computador, quebrou tudo. E aí ele foi em cima da minha esposa e começou a bater lá na minha esposa. Minha esposa foi para um banheiro que era de vidro. Ele bateu, 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 até quebrar o banheiro. Aí quando o vidro caiu, que ele foi dar uma facada nela, ela também falou, em nome de Jesus. Aí ele parou e falou assim, tudo bem, mas agora eu não te mato, mas eu quero pôr fogo antes na casa. Me arruma álcool. Ela lembrou que ela tinha um álcool pequenininho. Ela tinha álcool grande e álcool pequeno. Ela falou, se eu der álcool grande para ele, ele pode até me julgar e me pôr fogo. Então ele deu o pequenininho. Ele deu o pequenininho, ele espalhou o álcool lá na casa, lá em cima do sofá e julgou fogo. Quando ele voltou para pegar ela, ela desceu. Minha menina ficou do outro lado do banheiro, no outro banheiro. E ele continuou quebrando a casa. Se precisasse entrar, ele já estava para matar a Cristiana. Já estava com a faca para matar a Cristiana. Que é a minha outra filha. Aí a polícia falou assim, ó, para ou então nós te matamos? Aí ele parou. O crime aconteceu aqui no bairro Coração Eucarístico. Era neste prédio que Isabela morava. E aqui ao lado, o vizinho agressor. De acordo com moradores, era daquela janela. No segundo andar, que Ezequiel Miranda vigiava a janela da vítima. O amor platônico dele. Moradores contam que o homem não era correspondido. E foi essa frustração que o levou ao crime. A polícia apreendeu com ele uma réplica de arma e a faca usada no crime. Parentes de Ezequiel disseram aos militares que ele sofre de esquizofrenia e faz uso constante de bebida alcoólica. Ele só ficava com a janela aberta, encarando o nosso apartamento, falando palavrão do lado de lá e fazendo ato obsceno. Aí teve um dia que as minhas meninas resolveram ir na polícia e falaram assim, ó, nós estamos nos sentindo ameaçada. Eu estou achando que ele é perigoso, eu queria que vocês dessem uma olhada na situação. Aí a polícia também falou pra ela assim, ó, isso é só teoria, porque na verdade a gente não tem, eles não chegou a via de fato. A gente tem nem como fazer nada, porque na verdade isso é só uma suposição. Ela falou assim, não, nós estamos achando que o trem é mais grave. Não tem como fazer uma analisada na ficha dele, alguma coisa assim, não? Ela falou assim, não, por enquanto não. Então fica essa pergunta aqui, eu acho, pra todas as autoridades do nosso país. O que que está acontecendo, né, até quando isso vai acontecer? E o que eu quero pedir pra você é o seguinte, honrem a moral dessa menina. Essa menina nunca se ensinou pra ninguém. Isso é uma fala, sabe, abusiva, é uma fala, sabe, mentirosa desse cidadão. Minas Gerais, pra fim de registro, vamos nominar esse caso como o bandido do caso Isabela. Uma coisa nesse sentido aí, lá do coração carístico. Porque eu quero acompanhar, e vocês também vão acompanhar, esse caso nos seus desdobramentos. Por que que eu estou dizendo isso? Porque há pouco tempo atrás, nós estávamos estarecidos aqui, passados, loucos. Com o caso de uma menininha pequenininha, numa cidade aqui em Minas Gerais, que não esqueci o nome agora, que o cara arrancou o coração dela. O cara arrancou o coração. A polícia parou pra prender o cara, ele cobra. E o que que nós falamos mais dele? Nada. O que é que nós procuramos saber mais dele? Nada. Se eu tivesse que dar aqui a morte dele, ele estava ótimo pra mim. Mas nesse caso, o cara sai da casa dele, vai na casa da menina, que não tem nada a ver com a história dele. O mínimo que nós temos que fazer é honrar a memória dela. E nós faremos isso, tá? Não me deixem, não me deixem cometer o mesmo erro. Apontado até com muita propriedade pelo Rafael. Não me deixem fazer aqui como se eu fosse mais um idiota a gritar aqui, não. Eu não... É um espaço que não me cabe. Quem me conhece sabe. Eu não, eu não, eu não sou... Eu sou maior ou menor do que o espaço de alguém que fala por falar. Quem me conhece sabe. Eu não falo por falar. E eu não vou ficar aqui apontando um caso sem poder acompanhá-lo até o final. Né? Não, vambora. O goleiro Bruno vai ser...